Cara, foi uma arrancada histórica, né? Acho que na história dos pontos corridos é a maior arrancada. Emocionante. Legal ver a torcida, que acreditou mesmo quando o time estava na zona do rebaixamento. Então isso que é legal, porque a torcida fez o papel dela, que é incentivar o time a não ficar reclamando. O time vestiu isso. Acho que vestiu, na verdade, um ser rubro-negro que está na origem mesmo, que é lutar até o final, é agarra, é a vontade, é nunca desistir. Isso está na essência do ser rubro-negro. E quando o Flamengo se encontra com a sua essência, é muito difícil parar. Agora a gente tem, eu acho que um jogo, um jogo, uma vitória, para aí sim poder respirar. E vai ser o jogo mais difícil. Teve um gol, por exemplo, Flamengo e Fluminense, gol do Leandro, de fora da área, que nem valeu o título, a gente nem foi campeão, mas foi um momento de êxtase completo, um dos maiores laterais que eu já vi jogado, a história do futebol. O Leandro me acerta um chute contra o Fluminense, do meio da rua, a bola bate na trave, bate no Paulo Vitor, bate na trave de novo, bate na linha, bate na linha e entra. Um jogo, é uma coisa impressionante, o gol do Pet, os gols do Zico, todos, são momentos únicos.